O Paraná segue em frente na proteção social. O Paraná é o estado que mais subiu no ranking de combate à extrema pobreza. E hoje, ocupamos a segunda posição entre os estados brasileiros. Um bilhão de investimentos para atender mais de um milhão de famílias. Meio milhão de trabalhadores empregados graças às agências do trabalhador. 160 mil famílias beneficiadas com o Renda Família Paranaense, que é um complemento de renda pago pelo governo do estado. Para o Paraná continuar seguindo em frente, muito ainda precisa ser feito. É por isso que o atual governo do estado não para de trabalhar e de dar boas notícias aos paranaenses. Governo do estado. O Paraná segue em frente.